No interior de Rondônia, no município de Nova Brasilândia do Oeste, foi registrado mais um acidente fatal. O acidente aconteceu na ROA 481, entre as linhas 114 e 21. Neste acidente, os condutores de um Corolla e uma S10 trafegavam no mesmo sentido pela rodovia estadual. E no momento em que ambos os condutores tentaram uma ultrapassagem ao motociclista, ocorreu a colisão entre os dois carros e, em seguida, a caminhonete acabou colidindo contra a moto. Com impacto, o motociclista acabou perdendo o controle da motocicleta e se chocou contra uma cerca de arame. Ainda de acordo com as informações, o motociclista foi identificado como Joaquim Mendes Dutra, de 58 anos, morreu ainda no local do acidente. Já os motoristas dos carros envolvidos não se feriram. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da CIC TV.